PT sabota a candidatura de Guilherme Boulos em São Paulo e se nega a enviar recursos do fundo eleitoral pra candidatura do PSOLista. Pois é, parece que o namoro ali, o romance entre o PT e o PSOL mal começou e já tá em maus lençóis. O PT tá se negando a repassar os recursos que o PSOL tá pedindo pra principal aliança do PT no Brasil inteiro, que é o palanque da cidade de São Paulo, que não é uma eleição que envolve apenas a cidade de São Paulo, mas é uma eleição nacional e justamente por isso todos os olhos estão nos debates da cidade, justamente daí a importância de nós termos uma vitória na cidade que garanta um palanque, uma fortaleza, uma trincheira contra o avanço da esquerda no nosso país, mas ainda assim o PT com sua característica hegemônica de querer ajudar apenas o seu puro sangue, por assim dizer, não quer apoiar, não quer repassar todos os recursos que estão sendo pedidos pela campanha de Guilherme Boulos em São Paulo e essa é uma excelente notícia pra gente. Antes de continuar esse vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar, eu já falei pra compartilhar esse vídeo, já falei pra compartilhar esse vídeo. Então também vou lembrá-los que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo justamente pra impedir o avanço no maior palanque eleitoral do Brasil inteiro nessas eleições de 2024, o avanço das esquerdas pra impedir essa invasão do PSOL na cidade de São Paulo. Sou pré-candidato a prefeito, aliás, muito obrigado Guilherme Boulos por ter me processado ali por supostamente ter feito propaganda eleitoral negativa antecipada, aliás, uma belíssima da cara de pau de você me processar quando o Lula tava utilizando dinheiro de lei Rouanet da Petrobras pra fazer campanha antecipada pra você no dia do trabalhador, aliás, movemos o processo contra você e você perdeu e o Lula vai ser obrigado a pagar multa por campanha eleitoral antecipada. Então, se você, assim como Guilherme Boulos, quer ajudar a minha pré-candidatura, vai lá e se inscreva aí no projeto Muda São Paulo que o link vai estar na descrição do vídeo. Lembrando também que nós estamos com a melhor e a maior escola de formação política do Brasil, que é a Academia Valete, com as suas inscrições, com as suas matrículas abertas pra você que quiser participar, o link também vai estar aí na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Ala do PT resiste a repassar dinheiro e Boulos corre risco de ter verba menor pra campanha. Uma ala do PT resiste nos bastidores ajuda financeira pleiteada pelo deputado federal Guilherme Boulos pra sua campanha à Prefeitura de São Paulo. Segundo os próprios petistas, o desejo do pré-candidato do PSOL é que o partido da vice, Marta Suplicy, destine cerca de 40 milhões de reais a fim de atingir o limite legal de gastos estimado em aproximadamente 70 milhões de reais. Os outros 30 milhões seriam desembolsados pela sigla de Boulos. Essa proposta de valores teria sido levada diretamente ao presidente Lula. No entanto, apesar do compromisso do presidente de apoiar financeiramente o candidato do PSOL, no PT a expectativa é que o aporte seja mais tímido do que o requerido pelo PSOLista. Até porque os pré-candidatos petistas de outras cidades reivindicam dinheiro para suas próprias campanhas. Então, o primeiro ponto é esse. É a primeira vez que o PT não tem um candidato próprio na cidade de São Paulo e óbvio que isso gerou um racha, que isso gerou muita resistência. Vamos lembrar, por que o Boulos está sendo apoiado pelo PT na cidade de São Paulo agora? Por causa de um acordo que o Lula fez com o Boulos ainda em 2022, para que o Boulos não saísse candidato ao Senado, não saísse candidato ao governo. Em troca, ele sairia candidato ao deputado federal, para não atrapalhar as candidaturas do PT ao Senado e do PT ao governo do Estado, que de qualquer jeito fracassaram, naufragaram, o PT perdeu tanto o Senado como o governo do Estado. Mas, de todo modo, o Lula fez um acordo para que o Boulos não saísse candidato. Ele garantiria depois o apoio para sua eleição a prefeito em 2024. O Lula cumpriu esse acordo, mas isso gerou uma resistência muito grande dentro do PT, que, a contra gosto, teve que aceitar as vontades do seu líder supremo, mas, ainda assim, insatisfeito. Bom, cumprindo esse acordo, pela primeira vez o PT não tem candidato próprio na cidade de São Paulo, mas as resistências não pararam por aí, não pararam na decisão, no acordo de lançar o Boulos candidato a prefeito. E outro ponto que gerou insatisfação do PT, né? A Marta, que até ontem era secretária do Ricardo Nunes, do MDB, que foi para o MDB, foi o partido que, supostamente, segundo o PT, deu um golpe na democracia e colocou o governo de Michel Temer, saiu do PT dizendo que o Haddad tinha sido o pior prefeito da história, que o PT era um partido corrupto, volta para o PT, porque não tinha nenhum outro quadro com o apoio do Lula para ser vice do Guilherme Boulos, o que também mostra um desprestígio, também é uma humilhação dos quadros históricos do PT, que ficaram com o Lula nos seus piores momentos, e a Marta, quando pulou do barco, ainda tem a oportunidade de voltar para o barco no momento em que o Lula retorna ao poder. Então, todos esses rachas agora têm um novo episódio, têm um novo capítulo com o próprio diretório do PT, não querendo financiar a campanha de Guilherme Boulos em todos os valores que a campanha pede, e no compromisso que havia sido firmado, justamente porque Boulos não está afiliado ao PT. Vamos lá. O PT já indicou que fará repasses a Boulos, mas o montante a ser investido na campanha majoritária paulistana ainda não está definido. O aporte na capital paulista ficou condicionado ao apoio do PSOL, a candidatura de Rogério Correia do PT, à Prefeitura de Belo Horizonte. O apoio da sigla também era desejado pelo PDT de Duda Salabert. Em um primeiro momento, integrantes da direção do PT chegaram a avaliar a hipótese de destinação de recursos diretamente para o PSOL em São Paulo, mas essa possibilidade foi enterrada nesta segunda-feira. Em uma reunião virtual, o comando do PT decidiu não destinar recursos do seu fundo eleitoral a outros partidos nas eleições de 2024. Essa vedação está expressa em um documento a ser encaminhado ao TSE. Embora essa resolução repita a proibição de 2020 e 2022, defensores da candidatura de Boulos nutriam a esperança de que fosse aberta uma exceção para 2024, dada a importância da disputa de São Paulo para a esquerda. Pela deliberação desta segunda-feira, no entanto, o valor a ser destinado à campanha de Boulos dependerá do aval do PT. Ou seja, o PSOL estava esperando que o tal do repasse de 40 milhões do PT, primeiro, que o repasse fosse de 40 milhões e o PT já sinalizou que não vai ser nesse valor, que não vai ser nesse montante. Segundo, que o valor fosse repassado diretamente para o diretório do PSOL. Não, o PT diz que apoia a candidatura do Guilherme Boulos, mas vai fazer a doação para a campanha do Boulos e não para o diretório do PSOL, o que limita a liberdade que o PSOL e que a campanha do Boulos tem para gastar esse dinheiro. No final das contas, meus amigos, mais uma vez, é mais um vídeo para falar sobre o enfatrecimento da esquerda, sobre as brigas internas da esquerda, para a gente não ter a ilusão. Como eu vejo que tem muita gente de direita que não acompanha as brigas internas da esquerda e tem a sensação de que é só a direita que briga, não. Brigas existem em todos os aspectos políticos, mesmo nas alianças mais cruciais, mesmo nos temas mais sensíveis. Você tem disputa, você tem briga e nós precisamos conhecer para saber aproveitar esses momentos para nós crescermos. Então, na briga entre o PT e o PSOL, nós estamos torcendo para a briga, e vamos fazer de tudo para desarticular ao máximo a pré-candidatura de Guilherme Boulos e poder derrotá-la para afastar o principal medo e o principal terror da cidade de São Paulo, que seria ser governado pelo partido hoje responsável pela pior administração do país, que é a administração do PSOL. Quem conhece a cidade de Belém sabe muito bem como é que está a administração desde Milson, com lixo largado na rua, com greve de servidores de saúde, um completo caos, a cidade absolutamente abandonada. E não é isso que nós queremos trazer para a cidade de São Paulo, a principal e a maior cidade, a mais rica cidade da América Latina, com um orçamento maior do que o governo, do que governos estaduais, de que 26 governos estaduais ao redor do país não tem um orçamento superior apenas ao estado de São Paulo. Em relação a todos os outros estados, a cidade de São Paulo é maior, e justamente daí a importância desse colégio eleitoral, inclusive para nós construirmos a nossa resistência para as eleições de 2026. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.